É muito incrível, muito parecido com qualquer coisa que você pode ter experimentado na sua vida. É com grande leisura. Às vezes, ultra leves e femininos, e outras vezes, um toque mais sensual e limpo. A coleção busca trazer a personalidade de cada mulher na sua unicidade para vestir deuda real. A coleção busca trazer a personalidade de cada mulher na sua unicidade.